E aí pessoal do canal do Avião Estamos aí diante de mais um Uma decolagem Aqui no aeroporto do Sorocaba, olha só Bem de pertinho pra você, o bimotor Bem de pertinho pra você Pra você estar acompanhando aí na íntegra Aqui na região zona norte da cidade de Sorocaba Aeroporto de Sorocaba, várias outras aeronaves paradas aqui E nós vamos estar acompanhando essa decolagem Olha só, os motores roncando um pouquinho mais Daqui a pouquinho então, olha só Já em disparada aí na pista Mais uma decolagem pra você no aeroporto do Sorocaba Trazendo aí mais informações Trazendo também Pousos, decolagens Aquilo que acontece aí nos ares da nossa cidade Olha só que imagem é essa Tá vendo? Bem da hora da decolagem Tudo pra você aí do canal do Avião Você que gosta desse conteúdo Pra você estar participando juntamente aí conosco Aqui diretamente do aeroporto de Sorocaba Você que não conhece o aeroporto de Sorocaba Aquilo que acontece Nós passamos aí pra você tudo na íntegra Aquilo que acontece nas nossas pistas aí Tá legal? Até o próximo vídeo Não se esqueça Se inscreva no nosso canal também Deixa seu like E até o próximo vídeo Um abraço, até lá